Direto Mas queria também agradecer a presença de todos vocês Agradecer a Grobelone por receber a gente aqui E também todo o time da Expo Cacer Pela colaboração aí, pelo apoio nisso E a ideia aqui é falar um pouquinho da Peterson Mostrar pra vocês um pouquinho Posso continuar direto? Farlon, eu tô pulando você Ah, mais próximo Ótimo Melhorou? Bom Então a ideia é explicar pra vocês um pouquinho o que nós fazemos também Mas inicialmente o que é a Peterson Quem somos nós? Mas nós somos uma empresa holandesa Acho que iniciamos nossas atividades mais de 100 anos atrás E hoje estamos em mais de 80 países E trabalhamos inicialmente A empresa começou com parte de inspeções de carregamento de barcaças na Holanda Acho que alguns de vocês ali viram a apresentação do Tomás ontem Então nós temos a mesma origem Nós somos da mesma Nós temos a mesma fundação, digamos Mas a Peterson basicamente Mas a Peterson basicamente se desenvolveu na parte de consultoria Principalmente pra atender anseios dos nossos clientes Que precisavam de apoio e implementação de práticas Em auxílio de mudança de comportamento de agricultores Também em desenvolver soluções que fossem mais adequadas às reais necessidades E não necessariamente padrões que já vêm ali um pouco mais engessados Que às vezes não são suficientes E de lá pra cá a gente começou a ajudar empresas cada vez mais e mais Focados em soluções realmente tailor-made Mas realmente customizadas Então aqui um pouquinho do que eu estou falando A nossa parte de experiência Hoje a gente trabalha totalmente descentralizado Então a gente tem colegas espalhados por todo o Brasil E não só no Brasil, mas em outros países E efetivamente pra conseguir estar perto dos nossos clientes Pra estar perto dos agricultores Nas mais diversas atividades Tudo que a gente faz Acho que o Antônio vai mostrar pra vocês um pouquinho mais adiante Mas hoje aqui um pouco mais do que a gente faz Focado na parte de atividades Aqui alguns dos nossos clientes que a gente tem ajudado hoje em dia E focado muito na parte de agricultura regenerativa Também na parte de carbono Parte de questões ESG Questões sociais também Auditorias Na verdade diagnósticos de campo Pra entender como é que estão os fornecedores Fazendo todo o mapeamento de cadeia Então é basicamente isso que a gente tem feito hoje em dia Vamos estar aí com vocês ao longo de todo esse dia E estou disponível pra gente poder conversar Bater um papinho mais Tá bom? Mas basicamente era isso que eu queria apresentar pra vocês Acho que podemos depois seguir conversando Tá bom? Obrigado, pessoal